Galera, vamos que vamos, chegou bastante mercadoria dessa distribuidora aqui, tá? Essa distribuidora que eu comprei, eu vou falar logo o nome, vou entregar logo o nome, hein? Distribuidora Almeida, foi a distribuidora que eu comprei todos esses produtos aqui, tá? Fiz cotações e tá com preço legal desses produtos. Então vamos ver o que chegou aqui, ó, se liga, já vamos chegar, já vamos começar, aliás, com essa fita dupla face da 3M, 3M Scott, tá? Uma fita muito boa, tem bastantes profissionais que principalmente trabalham com vidro, compra bastante dessa fita aqui comigo, tá? E ela, observei que ela mudou a embalagem, tá? É uma embalagem mais robusta aí, mais atraente, mais futurista, gostei bastante dessa nova embalagem da fita dupla face Scott 3M. 12mm por 2m, né? Fita muito boa, sempre tem que ter aí, não pode deixar faltar. E também chegou, chegou de outra fita, cadê? Aqui é outra fita aqui, ó. Também chegou a dupla face pra ser vendido mais em conta, né? Essa aqui da Adelbras, também de 2m, só que é uma fita mais simples, pra ser vendido mais em conta mesmo, tá gente? Show? Vamos ver o que mais. Chegou também spray Tecbond, cor preta, tá? Spray preto brilhante, sai bastante aqui na loja. Chegou lixa também, lixa da Tigre, tá? Essa aqui é a lixa grão 100 da Tigre. Lixa só compra com... no momento só tô comprando com a Almeida, né? Porque eles trabalham com a lixa da Tigre. E tem um preço muito bom dessa lixa. Chegou também rolos aí de pintura da marca Atlas. Referência 773 barra 10. Rodatas aí, anti-respingo econômico, tá? Também, o pessoal gosta bastante desse rolo. Chegou também broca da marca Stanley. Broca muito boa, né? A da Irving é melhor que a da Stanley ainda, tá? Então tem algumas brocas que saem menos, que os clientes não exigem tanto. Aí eu compro da Stanley, que também é uma marca excelente. Que é do mesmo grupo, o Irving. Então é uma broca top de linha. Isso aqui é uma broca pra concreto de 8mm, tá? Broca 8. Vem embalagem com 10 unidades. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui dentro não. Aí vem fitas crepes. Fita crepe. Da marca Tecbond. Essa distribuidora tem um preço muito bom de fita crepe. Tanto a 18mm, quanto 24, quanto 48mm. Sempre tem promoção de fita crepe. E dessa vez aqui tá com preço melhor. Até que bom, dei. Chegou aí também, ó. Cola de 500g, cola branca, tá? Compro sempre de 500g e de 1kg. Tem bastante saída. Broca aí, grande, tá? Trincha. Essa aqui é da Atlas. Também chegou o broche aí. Chegou também aí, ó. Gruda rato, tá? Que é essa ratoeira. Que é só esse papelzinho aqui com a cola dentro, né? Aí o rato cola lá dentro. Aí você pega o rato, põe alguma coisa pra atrair. Enfim. Tá aí, ó. Vende bastante aqui na loja também, viu, galera? Existe o cola rato e existe o gruda rato, tá? São marcas diferentes aí. Mas a embalagem é quase que igual. É um copiando o outro. Aí tá com preço muito bom também. Luvas PU, tá? Luva PU tem saído bastante aqui na loja, tá? Luva de mão aí, PU. Esse aqui é da marca Calypso. Aí, ó. Luva PU de segurança. Eu vendi bastante. Aí tem uns Veda Rosca aqui, ó. Veda Rosca. Galera, do Veda Rosca simples, esse aqui foi o que eu mais gostei, ó. Fita Flon. Pensa num Veda Rosca bom. Bom mesmo. Baratinho e bom, tá? Recomendo muito esse Veda Rosca da Fita Flon. Gostei demais. Já comprei de outras marcas mais simples, baratinho. Não gostei. É muito fino. É... Os clientes também estavam reclamando. E eu achei dessa marca aqui. Gostei demais. Baratinho e tem muita qualidade. Veda Rosca da Fita Flon. Tá? Chegou aí também. Já foi, já foi. Armário. Armário também chegou aí, ó. Armário da Erk. Armário pra banheiro, com espelho. Bem bacana esse armário. Olha como ele... Por dentro. Show de bola. Também tem procura. Bastante procura na loja. Tá? Armário da Erk. A Erk a gente sabe que tem uma qualidade excelente. Vou colocar aqui. Mangueira aí agora, ó. Mangueira. Essa aqui é a mangueira de meia polegada. Mangueira cristal, ó. Da marca Plastman. Mangueira da Plastman Cristal. Cinco rolo com cinquenta metros, né? Pra ser vendido aqui na loja no metro. Se o cliente quer cinco metros, ele tira. Quer dois metros, ele tira. Mangueira, tá? Essa aqui é de meia polegada por um milímetro e meio, né? Ou seja, então a abertura dela é meia polegada. Só que a grossura das paredes da mangueira é um milímetro e meio. Tá? Tá aí. Beleza? Cinquenta metros. Mangueira da Plastman. E além dessa mangueira de meia polegada por um e meio, eu também pedi a mangueira maior. Mais espécie aí, ó. A de três quartos, galera. Então, meia polegada. Tem essa aqui de três quartos. O pessoal usa muito pra bomba. Essa aqui é três quartos por dois milímetros, tá? Olha aí, ó. Um rolo de cinquenta metros. Também da marca Plastman. Olha aí, ó. Mangueira cristal. Mesmo material da outra, só que essa aqui é três quartos, né? Mais larga aí. E por dois milímetros. E também um pouco mais grossa. Tá? Cinquenta... O rolo aí foi cinquenta metros. Show! Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais. Tem bastante coisinha nesse pedido. Foi bem fracionado. Pedido muito bacana. Também chegou aí acabamento da marca Blue Kit, gente, ó. Acabamento aí da marca Blue Kit. Acabamento de registro de pressão ou registro de gaveta, né? Registro de pressão ali do chuveiro pra ser colocado. Ou registro de gaveta, que é o registro geral. Ou do banheiro ou de alguma parte da casa. Tá? Então, um acabamento muito, muito bonito da Blue Kit. Compatíveis aí com a marca Deca e Docol. Mas pega em várias outras marcas também. Tá? Vende bastante aqui na loja. Rolinho também da marca Compel. Olha aí. De nove centímetros. Modelo Polipop. Tá? Referência. Vinte e zero nove. Rolinho bem bacana também. Baratinho. Tá? Mais um no Rio da Atlas. Estão tudo aqui, o Rolinho da Atlas. É... Também registro de pressão, galera. Registro de plástico de pressão da marca Erk, ó. Aquele marronzinho. Olha aí. Então, registro de pressão. Olha aí. Existe PVC de vinte e cem canópolis marrom da marca Erk. Tem esse pacotinho com doze unidades. Deixa eu abrir um aqui pra vocês. Olha aí. Bem simplesinho, né? Pra colocar em quintal. Tá? Marronzinho. Ele também tem a opção de branco, né? E esse é de vinte milímetros. Pra usar em cano de vinte aí, ó. Tá bom? Vende bastante também. Ele vende só essa parte preta aqui, ó. Que é o reparozinho. Também tem aqui só o reparo. Bacana que ele tem essa opção de trocar o reparo. Caixa de massa aqui, ó. Tá aqui embaixo. Caixa de massa. Deixa eu virar aqui que a marca dela tá aqui do outro lado, ó. Caixa de massa da marca Robust, tá? De vinte litros. Caixa de massa pra pedreiro aí, ó. Olha aí. Show de bola. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Caixa de massa pra pedreiro. E... Para finalizar o vídeo, também pedi essa porta sanfonada aí da marca Plast Elite. Tá? Porta sanfonada Plast Elite. Tá, galera? Que é uma porta de setenta centímetros. Dessa marca aí. Então, todos esses produtos aqui foram pedidos na distribuidora Almeida. Tá? Alguns estavam com preço melhor. Outros estavam com preço compatível com outras distribuidoras. E eu separei esses produtos pra ser comprado lá. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Já se inscreva nesse canal. Clica no botão de inscrever-se aqui embaixo. Tá? Deixa seu like. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!